Surprise, modafocas! Sou a Tami Nello, repórter no Hard & Heavy. E eu sou a Isa Rodrigues, do Menino Headbanger. E hoje a gente veio invadir o canal do Moita, a convite dele mesmo, pra fazer um vídeo especial falando sobre o Dia Internacional da Ação pela... Igualdade Feminina. Isso! Eu sou péssima com o nome grande. Tem muita coisa pra falar sobre igualdade feminina dentro do rock e heavy metal, hein? E quando a gente fala de igualdade feminina dentro do rock e heavy metal, o que a gente quer dizer, né? A gente vai contar aqui alguns casos, algumas situações reais, que já aconteceram com a gente ou com pessoas muito próximas da gente, de machismo, quando a gente é maltratada, quando as pessoas acham que nós vamos conseguir sucesso só porque somos mulheres, ou que, nossa, ela até que toca bem por ser uma mulher, ou que duvido que você goste de heavy metal mesmo, né? Você tá aqui só pra pegar cabeludo. E muitas outras coisas absurdas que acontecem todo show. Eu acho que a gente pode começar da situação básica, né? Por exemplo, você tá lá curtindo o seu show, o cara X vem do nada e se acha no direito de puxar assunto com você enquanto você tá lá tentando curtir o show, curtir a música. Você não tá lá necessariamente pra pegar alguém ou, sei lá, pra se mostrar. Você tá lá curtindo o seu show. Você pagou por isso. E aí vem o cara e começa a atrapalhar o seu momento. Muitas vezes esse negócio de música é muito emocional. Então acaba sendo um momento muito sagrado, vamos dizer assim. Eu acho que isso vem muito do pensamento de que a mulher tá lá por algum outro motivo que não é a música. A mulher tá lá porque ela quer pegar algum homem, porque ela quer... O negócio aí é cabeludo, né? É como se todos os headbangers, todos os roqueiros têm cabelo grande, não é? Sim, sim. Mas não, porque ela quer pegar cabeludo, porque ela quer ficar com alguém, tá de olho num cara de banda, não sei o quê. E, tipo, na verdade a gente tá meio que cagando pra isso, sim. A gente tá lá, a gente pagou o ingresso, a gente quer curtir o show, a gente quer curtir o que a gente pagou. A gente quer curtir a música, quer curtir a sensação de estar dentro de um show de rock, de head metal, de assistir uma banda que você gosta, que significa algo pra você. Mas sempre tem algum cara que acha que a gente tá ali só porque a gente quer copular. É, que a gente tá ali disponível, né? Disponível. E a gente nem sempre tá disponível. Às vezes a gente só quer curtir a música. Sim, e muitas vezes, que nem no meu caso, eu sou repórter. Então, acho que 60% dos shows que eu tô lá, eu tô trabalhando. Eu tô concentrada na minha função, eu preciso prestar atenção no que tá acontecendo. E ainda que não fosse isso, eu não tô ali disponível necessariamente pra alguém chegar e ficar na minha orelha. Tem muitas meninas que passam por isso, assim, de cara agarrar, segurar pelo braço, né? Querer forçar alguma coisa, isso acontece bastante. Não é legal, não é bacana. As meninas estão ali pra ouvir música, pra assistir um show. Pior ainda que tem muito cara que quando fica bêbado, ou fica muito louco, eles têm, tipo, o triplo da coragem que eles teriam. São, e eles se acham o direito de serem mais agressivos. Inclusive, eu lembro de um episódio num show da Tária, que tinha um cara lá, ele era um cara enorme, e ele tava totalmente sem noção. Ele chegava, assim, por trás das meninas, tentava agarrar, ele fez isso comigo, eu com o meu namorado do lado. Entendeu? Tem umas coisas que não dá pra entender. Acontece todo tipo de situação possível, assim. Uma que, quando tocam nesse assunto, e que eu sempre conto, de quando eu era adolescente, ali, eu devia ter uns 18, 19 anos, eu fui pra um festival de black metal, e no final do festival, o produtor do festival me chamou pra conversar. E eu fui, né? Pô, uma menininha, assim, tava de boa, né? E daí ele tirou um massa de dinheiro do bolso. Dinheiro de bilheteria, né? Porque eu tinha nota de um real ainda, então eu tipo era um bolão, tá ligado? Ó, tem 400 reais aí. Você tem que ficar comigo porque eu tenho dinheiro. Se você passar essa noite comigo, esse dinheiro é seu. Eu tinha 19 anos, e a pessoa veio me oferecer dinheiro pra deitar com ela, porque, né, eu sou produtor de festival de metal extremo, eu sou fodão, e eu tenho dinheiro aqui, ó, pra você ficar comigo, vou te bancar. Mano, vai tomar no cu, sabe? Esse tipo de situação, quando a pessoa se acha no direito de fazer alguma coisa, ou quando ela tá muito alterada, pode evoluir pra uma coisa muito séria, muito mais perigosa. E amigas minhas, elas contam que uma vez, num festival, um cara chegou numa delas, ela não quis nada, e depois, ele, não só ele, como o grupinho de amigos dele, não deixavam elas irem embora. Ficaram ameaçando, ficaram tocando o maior terror nas meninas, porque ela disse não. E muitas vezes, segurança não vê, ou o feed que não vê, porque eu sinto que segurança de casa peca muito, nesse sentido. E um outro ponto, também, que é muito forte, nesse quesito, é a questão das roupas. Lendo 2018, eu tenho que pensar que roupa que eu vou sair de casa, porque, se eu sair com uma roupa muito curta, é porque eu tô indo lá, querendo me mostrar, ou porque eu tô disponível, ou porque eu tô indo lá, de enfeite, né? E se eu uso uma roupa um pouco menos feminina, tipo uma camiseta de banda, em jeans, eu tenho que saber tudo daquela banda. A gente é sempre questionada, não importa a forma que a gente se apresente. Tem uma coisa aí, que a gente precisa falar, que é o seguinte, a mulher, ela pode se vestir do jeito que ela quiser, sabe? Você, mulher que tá assistindo, você pode se vestir do jeito que você se sente mais confortável. Tem mulheres que se sentem confortáveis, usando corset, tipo, com decote, uma roupa mais curta, uma coisa mais sensual. E tem gente que se sente mais confortável, usando calçadinhas, camiseta de banda, colete cheio de pet. E tem gente que se sente mais confortável ainda, não usando nada relacionado a rock e heavy metal. E tudo bem, não tem problema nenhum isso. Você usa a roupa que você quiser. Infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade que você é julgado pela roupa. Se a menina tá com o decotão lá, tá com o corset, todo apertado, toda bonitona e tal, nossa, aquela ali tá procurando alguma coisa. E tem gente que vê a menina, tipo, de calça jeans e camiseta de banda, não sei o que. Nossa, que desleixada, né? A menina nem se cuida. E na verdade, gente, cada um ali vem pra vestir o que quiser. Se alguém julga os outros pela roupa, cara, você precisa rever seus conceitos urgentemente. Segundo, a mesma coisa, você usa a roupa que você quiser, você usa a camiseta de banda que você quiser. Exatamente. se aquela banda significa algo pra você, se marcou a sua vida, se tem uma música que é muito foda pra você, sabe? Porque música marca, né? Com certeza. Às vezes, sei lá, você tá viajando e durante a viagem você ouve um álbum, nossa, aquele álbum, tipo, vira trilha sonora daquela época da sua vida. E isso é muito comum. E, cara, tudo bem, usa a camiseta, se você gosta, meu, vai mesmo, compra, usa, ninguém tem nada a ver com o que você veste. A maioria dos casos sempre tem uma menina que tá contar esse tipo de história. Existe uma vigilância do que as mulheres se esperem. Aquela menina ali tá com a camiseta do Iron Manian que nasce. Iron Miao, den. Sou poser, desculpa, gente. É poser ainda, entendeu? Tá usando os negócios de gato aqui, ó. Porra. Tá... Desculpa. Tá traindo o movimento. Mas a questão é assim, as mulheres, elas têm a mesma capacidade de ouvir, gostar, apreciar e guardar na memória as mesmas músicas que os homens também gostam, apreciam e guardam na memória. Não existe nenhuma diferença entre cérebros, entendeu? Sim, a gente... Entre sentimentos ali referentes à música. E a gente pode fazer um gancho já pra quem tá lá no palco, pra quem toca, pra quem tem banda, pra quem tá à frente de uma banda. Isso é foda, né? Eu não sou musicista, mas eu tenho várias amigas que são. Eu vejo muito o quanto o que elas sofrem. Uma menina tá fazendo vocal gutural. Nossa, mas ela canta que nem homem, hein? Outra coisa que acontece bastante são as meninas que tocam, né? Sei lá, tem uma menina que é baterista. É tipo, aquele comentário, nossa, ela até que toca bem, né? Só falta completar a frase com até que ela toca bem pra uma mulher. Ah, é? Nossa, essa frase é de querer pegar o peão e esfregar a cara dele no asfalto. Como que vai ter igualdade se tem pessoas que ainda falam esse tipo de coisa? Ou então o contrário, né? Aquela piada do nossa, ele toca igual uma mulherzinha. Dá pra entender uma coisa dessa? Não, só dá pra querer matar. Porque muitas vezes as pessoas levam como brincadeira, mas não é uma brincadeira bacana, não é uma brincadeira que tem uma raiz legal. Como se o que a mulher toca fosse algo ruim, fosse algo menos talentoso. E na verdade, não é. As mulheres têm talento, têm competência igual aos homens. Não existe uma diferença entre o talento de um homem e o talento de uma mulher. O que o homem toca e o que a mulher toca. Não tem. Não tem mesmo. O que falta é espaço. E por que falta espaço? Porque existe dúvida. Eles duvidam do talento e da capacidade de uma mulher em tocar bateria, em tocar guitarra, em cantar e tudo mais. Falta encorajamento também. Muitas meninas que namoram caras que têm banda, casal a gente imagina que seja uma troca de experiências e tal. Então ambos têm tudo pra fazer aquela coisa acontecer. Entendeu? Ter coisas especiais não só com relação ao lado afetivo, mas poder produzir alguma coisa, musicalmente falando, de qualidade. Incluir a menina, não digo na banda, mas encorajar. Eu acho que essa é a palavra, o encorajamento. Às vezes a menina se sente intimidada. Sim, total. Porque o namorado dela lá toca pra caralho, é um puta músico, mas ele não sabe passar isso pra ela. Ou então, tem aquela questão da masculinidade ser uma coisa frágil. Vocês vão odiar escutar isso, mas... Pobas! Tem muito homem que se sente ameaçado por umas coisas que não tem nada a ver. imagina, ela vai tocar melhor do que eu, ela vai ser melhor do que eu. E cara, isso não existe. A vida não é uma competição. Ou pelo menos não deveria ser nesse sentido. Não deveria. A mulher, ela se sente intimidada em todos os momentos. Infelizmente, é tipo, em todos os momentos. A mulher se sente intimidada pra ir sozinha num show, porque, ah, eu vou sozinha. Como é que eu vou embora depois da noite? Aí a mulher, ela se sente intimidada porque, ai meu, eu vou num show de uma banda assim, mais underground e tal, e eu vou com essa camiseta aqui dessa banda mais underground, ainda que eu gosto pra caramba. Aí a mina chega no show, isso aconteceu comigo, aí vem aquele cara mauzão assim, fala, nossa, até parece que essa daí conhece essa banda. Como é que ela não vai se sentir intimidada desse jeito, gente? Vocês olham pra camiseta da menina e falam, até parece que ela conhece essa banda. inibem muito. Eu acho que tem muito talento escondido por aí por intimidação. As coisas na música, acho que deveriam ser feitas pra somar, independente se você é homem e se você é mulher. Pra finalizar o assunto, tanto eu quanto a Tami, nós somos repórteres de rock, de heavy metal, e a gente também sofre, porque, né, até parece que você consegue, né, ir lá fazer essa resenha, até parece que você entende de música pra escrever sobre isso. É, você só tá lá porque você é mina de alguém. Você tá nessa, seguindo essa carreira, sabe por quê? Porque você quer pegar algum cara de banda famosa. Nossa, gente, não quero mais uma. O que tem de relato de fotógrafa também, é muito competitivo. Fotografia, eu acho que é muito ego também. Tem muito cara lá, mulher também, por que não? Eles competem muito entre si. Então, eu já vi, eu já estive no pitch, e é um bagulho meio, é meio violento, às vezes, sabe? Porque é muito, tipo, tudo bem, você tá lá, você quer fazer seu trabalho, você tem um tempo curtíssimo pra isso, mas eu acho que os caras vão pra cima das mulheres. Pra quem não sabe, a gente tem as primeiras três músicas de cada show pra tirar foto. Isso, exatamente. São só as três primeiras, depois todo mundo é colocado pra foto. É, não sei se é só as três primeiras ou dez minutos ou o que aconteceu, porque se for, filho, um show do theater, você tá fudido. Você vai fotografar meia música, aí vai ter que sair. Vai gastar o dedo, ou então, se for ficar três músicas, você fica sem dedo. Mas, enfim. Deixa o Dream Theater em paz. Às vezes você gosta, né? Ai, desculpa, Isa. É bom pra dormir. Pra sempre. Não, gente, eu gosto. Então, assim, em todos os sentidos, as mulheres são muito subestimadas. Tem mulher que manda bem pra caralho em tudo que a gente falou aqui. Uma coisa que acontece muito, desculpa te atropelar, mas é que eu lembrei. Tem uma banda de mulheres e daí, sei lá, a banda começa a conquistar espaço e eles começam, ah, mas tá conseguindo tudo isso porque é mulher, tá conseguindo tudo isso porque, sei lá, ele tá fazendo um boquete por aí e tal. Gente. Pesado. Tá tudo errado isso aí. Complicado, né, galera? Era o recado que a gente queria dar. O recado é basicamente o seguinte, não seja cuzão. Exatamente. Esse é o recado. Não seja cuzão. Respeite as mulheres, respeite o espaço delas, respeite o talento que elas têm porque elas têm talento. Elas podem, sim, tocar, cantar e fazer sucesso. Escrever e fotografar. Escrever e fotografar. Elas podem fazer absolutamente tudo o que elas quiserem fazer e elas não estão crescendo no que elas estão fazendo porque elas estão aí fazendo sabores sexuais pra alguém. Então é isso, pessoal. Obrigada se você assistiu até aqui. Meninas, quem já sofreu e passou por alguma situação foda, uma situação difícil, comenta aí pra gente o que vocês passaram. Vamos conversar sobre o assunto. É importante falar sobre esse assunto. Tem que ser falado. Não tenham medo de contar suas histórias. Fica tranquila. Vamos conversar sobre isso. Sim, apareçam. Se mostrem. Não se intimidem. Então se você quiser ler um pouco mais sobre heavy metal, conhecer bandas novas e ler bastante coisa sobre o assunto também que inclui as mulheres no heavy metal, é só acessar meninaheadbanger.com.br Meu Instagram também vai estar aí na descrição do vídeo pra quem quiser seguir. Eu produzo um pouquinho de conteúdo mais voltado pro visual alternativo. Bastante coisa de sensual também, que é uma coisa que as mulheres precisam se soltar mais, se aceitar mais. E pra quem gostou do vídeo, deixa seu like aí, segue o canal do Hav Talk. Se inscreva. Se inscreva. No canal do nosso amigo Moita. Acabou! Acabou, meus amores. Gravamos. Finalmente paramos de falar. Gravamos. Pra alegria de vocês, mentira. Beijo! Beijo! No coração. Até a próxima.